Festa Alegria Festa Alegria Na frente da casa de festas na Barra da Tijuca, muita confusão, principalmente quando chegava algum convidado especial. Dá só uma olhada, o que virou na hora que o loiríssimo Joaquim, filho de Angélica e Luciano Huck, chegou com a babá. E o funk deu o tom da festa. Sacha fez questão de pedir a presença de alguns MCs que foram trazidos por Rômulo Costa. Eu já sabia que ela gostava de funk, tanto ela como a mãe. Tem os ousados, tem o Márcio G, tem o Robinho da Prata, tem o Jonathan Costa, que ele já cresceu, vai cantar. Tem MC Marcinho, tem a Priscila Nocete, que vai cantar. E o pancadão acabou motivando as filhas de Bombom, que já escolheram o tema da festa delas no ano que vem. As crianças estão lá dentro, lá bombando. A Olivia não saiu da pista um minuto. A Olivia chegou pra mim e falou assim, mãe, no meu vídeo. Vem cá, o que é filha? Aproveita. Ano que vem a minha festa pode ser dessa também? Pode ser, claro. Não tem pagode do... Não tem, não tem. Esquece o pagode. Agora é só funk. Mas o tumulto estava apenas começando. Débora Seco chegou com o Roger Flores e não deu a mínima pra imprensa. Eu sou o que é de presente, Débora. Com as crianças, o empurro-empurro era muito menor. Bruna Marquezine pôde falar sobre a amiga, Sacha. Pra Sacha eu não sou a Bruna Marquezine, nem pra mim ela é a Sacha Meneghel, filha da Xuxa. É mais amigo mesmo, sabe? O que vocês costumam fazer no dia a dia, normal, vocês saem? Como é que é a vida de vocês? Bagunça. Então, vocês são bagunceiras, assim, de chasa? Não, não muito. Mas é brincar mesmo, de tudo. Os avós falaram rapidamente dos nove anos da neta, que teve camisetas comemorativas das equipes que coordenavam o evento e também um super pôster, em tamanho natural, de Sacha, logo na entrada. O que você acha que ela puxou você? Eu? Ela adora um brilho, viu? Parece que foi ontem que eu e o pai dela fomos os únicos dois que assistimos ao quarto dela ao vivo. Todo mundo trouxe presentes, mas os mais especiais foram da mãe e de Mariazinha, a babá dela. O que você deu de presente pra ela? Ah, dei um par de raquete de tênis, um moleque da Barbie e jogos. E ela me cobra. O que você puxou deu? Ah, muita coisa, muita coisa. Scooter, bicicleta. Deu muita coisa. Agora vai ser impossível. Como é que você vai fazer? Vai correr atrás dela? Ela não tá no play, não tem problema não. Seguranças, apostos, mais confusão. Agora sim chegou a mãe da aniversariante, Xuxa Meneghel, que à tarde esteve cuidando de todos os detalhes da festa pessoalmente. Xuxa tenta entrar rápido, mas é parada pelos fãs e pela imprensa. Todos em busca de uma declaração e de um clique, uma imagem. E foi isso que se viu. Eu acho que eu influenciei um pouquinho nesse negócio do funk, que ela gosta muito, porque eu adoro, né? Então acho que é a pergunta que vai ser pra volta. São de barra piada. Maravilhosa. A festa foi regada a muita pizza, refrigerantes e sorvete. Nas fotos publicadas na internet, dá pra perceber que Xuxa se esbaldou de tanto dançar e dançou até o chão.